Vereador Lindomar, vereador de Jusmeira, grande hipócrita vereador de Jusmeira, por quê? Aí ele me escreve lá na nossa página no Facebook, parabéns Silvano, estamos juntos, 40 meses e tal, né? Enaltecendo o resultado do vereador, que é o suplente lá, o Silvano, que teve uma aceitação lá, um índice excelente, lemos até os parabéns, aí ele pega no resultado da enquete que fizemos dele também, né? Que teve 86% de rejeição, ele me fala isso. Dizer o internato anal aí do grupo aí, esse tipo de pesquisa, e manda esse pessoal lá de Jusmeira, colocar 10, 20, aí coloca ela aí, vamos comparar ela na dia 6 de outubro, 7 horas da noite, essa pesquisa aí, frajuta que está mandando o vereador aí, beleza? Aí eu falo pra vocês, pra endaltecer o partido dele, que é o PSB, Partido Socialista Brasileiro, aí ele vai lá e parabeniza. Agora, quando é a enquete dele, que dá um índice alto de rejeição, mas eu vou falar uma coisa pra vocês, não é opinião nossa, a opinião da grande maioria, da população de Jusmeira, eu digo grande maioria na nossa enquete lá, ou seja, 95% é a opinião das pessoas, não é nossa, então respeite, Lindomar, as pessoas que estão votando lá, sua opinião contra nós, beleza, é coisa sua, respeito. Agora, respeite a enquete, que as pessoas deram opinião, e muda esse cenário, muda? Eu não sei porque que você tem tanta certeza que vai ser reeleito, tanta certeza. Conta aí pra nós o segredinho, Lindomar, conta o segredinho pra nós aí. Quem sabe você passe experiência para outros vereadores? É ou não é? É triste, Jusmeira precisa mudar, Jusmeira com certeza precisa mudar. Esse tipo de vereador que nem você, eu acredito, opinião minha, que Jusmeira não precisa. Tomara Deus, tomara, que o Moisés não saia pelo PSB, seria triste, mas é uma opinião minha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.